Já tive hipoglicemia mais de uma vez, quase de uma em cima da esteira. Por que isso acontece? Basicamente nós temos dois caminhos para uma hipoglicemia. O mais comum é você estar há muitas e muitas horas sem fazer uma refeição e a sua glicemia, ou seja, a quantidade de glicose no sangue, cai muito. Quando você vai treinar, você exaura aquele resto de energia que tinha, se sente fraca, meio zonza, letárgica, com sono e acaba passando mal. Outra possibilidade é uma alta carga de carboidratos simples antes do treino. Ou seja, por exemplo, uma garapa antes do treino, uma barra de chocolate antes do treino, leite condensado antes do treino. Isso vai produzir uma alta descarga de insulina que tem que recolher esse excesso de açúcar no sangue. Ocorre que essa limpeza, entre aspas, da insulina nessa glicemia pode baixar demais a quantidade de açúcar no sangue, porque essa glicose tem que ser mandada para o cérebro, para os músculos, para o fígado e você ficar com uma hipoglicemia induzida por uma refeição mal planejada. Ou seja, você vai ficar com baixa glicose e vai ter baixo rendimento no treino. Ideal que carboidratos simples sejam ingeridos pós treino. É o melhor momento.